Mirante central cheio de empregados da Itaipu. E um momento especial, porque eles vieram curtir o Dia das Crianças em família. Para começar um passeio de ônibus pela usina. Estamos agora aqui já no Paraguai. Essa parte da usina já é o Paraguai, por isso que algumas coisas estão escritas em espanhol. Depois, visita a Estação Ciências no Parque Tecnológico Itaipu. Uma passada no polo astronômico para saber tudo da nossa galáxia. Eu gosto de saber sobre os planetas e os astros. Foi bastante interativo e bastante educacional. Já para os filhos menores, foi preparada uma recriação diferente. Estão sempre perguntando onde você trabalha, como é que é o seu trabalho. Então vir aqui nesse dia, poder estar com a família, com o filho, com o marido aqui é muito legal. Em Curitiba, também foi montada uma programação especial para os empregados curtirem o dia com os filhos. No Museu Oscar Niemeyer, foram organizados passeios pelas exposições e oficinas de argila. E ainda as famílias puderam registrar cada momento com os filhos. Ela gosta muito de parquinho. Ela gostou do teatro, ela se concentrou no teatro ali, mas ela está ansiosa para ir no parquinho. Porque ela já viu o parquinho ali. É, e tudo acabou em mais brincadeira e diversão. E a gente agora está aqui, né? A gente vai brincar, para comer, para se divertir a peça. É como se fosse uma escola, só que essa escola é mais divertida do que a escola normal. Só que essa daqui não tem recreio, essa daqui você pode passear o quanto você quiser. Muito orgulhosa, né? Porque além de ser uma grande empresa, uma estrutura dessas montada, especialmente para as crianças, não tem como não ter orgulho de trabalhar aqui. Legal para a gente trazer a família no nosso ambiente de trabalho. Para a gente demonstrar o orgulho que a gente tem de trabalhar aqui também, né? Além de só uma criança poder se divertir, os adultos também podem se divertir, né? É muito legal. Vocês já se conheciam? Não! Acabou de se conhecer.